Show de bola pessoal, e uma coisa muito legal aqui com relação aos dicionários é a questão da pesquisa, tá certo? Porque você, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa, se uma chave não existir, por exemplo, vamos botar aqui, vamos botar aqui uma chave aqui só para você ter uma ideia aqui, vamos supor que você quer visualizar algum produto, tá certo? Vamos supor aqui, pegar esse cara aqui mesmo, você tentou visualizar lá um curso chamado Delphi, por exemplo. Como ele não existe, ele vai dar uma exceção, olha só. Vai dar uma exceção, deu aqui uma exceção porque ele não localizou este curso de Delphi, tá certo? Então o que nós podemos fazer? Em vez de mostrarmos desta forma, nós poderíamos dizer o seguinte, dar um print, certo? Um print, vamos botar aqui, vamos botar diretamente ele aqui. Olha só, vou botar ele aqui, olha só. Dicionário, certo? O nome dele aqui, ok? E aí, o que eu faço? Até eu posso fazer o seguinte, eu posso dar aqui simplesmente Delphi, olha só. Delphi, e eu boto aqui in, e aqui eu boto o nome, então, que é dicionário, dicionário cursos. Ok? O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Aqui, ó, falso, ou seja, ele aqui, o Delphi não existe. Agora se eu botar Java, o Java, ele já vai me retornar verdadeiro, porque o Java, ele existe, tá certo? Então, olha só, ele retornou true aqui porque ele existe. Antes, ele tornou false, tá certo? Então, é muito legal o uso aqui dele em dicionário. Veja que lá, a gente já fez exemplo com pesquisa, que foi aqui, ó, lá no exercício 21, a gente já trabalhou com pesquisas. Veja o que lá, o que a gente fez? A gente teve que usar um laço de repetição, a gente teve que percorrer, analisar um por um para ver se ele existe, tá certo? Nesse caso aqui, nós não precisamos fazer nada disso, tá pessoal? Nada disso. Ou seja, é muito mais simples de você implementar uma pesquisa usando dicionário do que usando uma lista, justamente porque ele já tem aqui esse Java In aqui, por exemplo, o nome do elemento, certo? Bota o nome do dicionário e ele já vai retornar verdadeiro ou falso se existe. Ou seja, você não vai ter que ficar percorrendo uma lista, tem que ficar fazendo mil e uma programação para ele conseguir localizar. Então, isso é uma coisa muito legal mesmo, tá ok? Então, por exemplo, pessoal, veja o que é aqui, nós temos aqui Python, Java, Arduino, tá certo? Veja o que é aqui, para nós fazermos essa lista aqui, até deixa eu botar esse aqui do lado aqui, que é para vocês poderem estarem comparando um com o outro. Vamos botar esse aqui mais ou menos aqui assim, esse aqui mais ou menos aqui assim. Então, esse aqui foi a pesquisa que a gente implementou com a lista. E agora a gente vai implementar uma pesquisa, certo? Aqui, implementando pesquisa, tá? Vou botar aqui, implementando, implementando pesquisa, certo? Olha só, como que a gente faria uma pesquisa aqui com o dicionário? Veja que aqui a gente teve que percure... É bom, o nome eu posso fazer até a mesma coisa. O que eu quero pesquisar, eu posso fazer o mesmo, olha só. Até vou dar um ctrl-c, ctrl-v aqui, ó. Digite o nome do curso, do curso a ser pesquisado, tá certo? Olha só, digite o nome do curso a ser pesquisado, ou seja, mais ou menos parecido com aquele lá. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos botar aqui um while, botar aqui um while, enquanto for verdadeiro. Está aqui um true aqui mesmo, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Até vamos inverter aqui, vamos botar esse cara aqui dentro, ó. Ctrl-x, enter aqui, ctrl-v. Ou seja, ele vai ficar vindo aqui para a gente poder pesquisar. Aí, olha só, pessoal, como seria simples. Se, eu vou simplesmente dizer que se, esse nome a pesquisar, nome... Se, esse é meu nome a pesquisar, certo? Se, esse é meu nome a pesquisar, ele estiver, olha aqui, ó. Tem ele lá em dicionário de cursos? Ou seja, se tem ele, é porque ele encontrou esse meu camarada, tá certo? Significa o quê? Esse produto existe, tá ok? Então, veja bem aqui, lá a gente botou assim, ó, aluno não localizado ou localizado. Então, eu vou botar aqui, ó, vou dar um print aqui. Colocaremos, então, esse curso foi localizado. Pronto, certo? Beleza, pura, ok? Agora, se não existe, else, se não existe, aí a gente vai dizer aqui que esse curso não foi localizado. Ctrl-C, ctrl-v. Esse curso não, ó, não foi, não foi localizado, tá certo? Olha só a diferença, pessoal. Não precisa ficar analisando, procurando. Ou seja, a nossa programação acaba sendo muito menor, tá? Muito menor. Inclusive, vamos botar aqui agora, vamos botar aqui um fim aqui pra... Já como eu botei aqui um true aqui, ele vai ficar trabalhando enquanto for verdadeiro, certo? Então, a gente pode colocar aqui, a gente tem o nome ou fim para sair. Então, vamos botar aqui assim. Assim, ou fim, ou fim aqui para sair, certo? Beleza. Então, aqui o que ele vai fazer? Vamos dizer aqui, então, que se... Se o nome, o nome, o nome a pesquisar for igual a fim, então, a gente simplesmente vai dar aqui um break, certo? Daqui aqui, break. Pronto. Ok? Agora, beleza. Vamos testar, não sei se já está tudo 100% aqui. Aqui, ó. Está aqui, beleza. Onde nós estamos? Olha só. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para cá. Olha só. Estamos aqui. Beleza, vamos pesquisar por Java. O que vai dizer? Opa. Já, Enter. O que vai dizer? Opa. Nome, pes... Opa, faltou. Estou com um eirinho aqui. Onde está aqui? Nome, pesquisar. Nome, pes... Aqui, inverteu as bolas aqui. Espera aí. Vamos lá, testar aqui agora. Vamos lá, então. Java. Certo? Esse curso foi localizado. Está aqui, Delphi. Enter. Esse curso não foi localizado. Certo? Vamos dar fim aqui para sair. Opa. O que eu fiz aqui? Aqui. Vamos dar fim aqui para sair. E finalizou o sistema. Está certo? Ou seja, pessoal. Nós fizemos agora exatamente a mesma coisa que nós tínhamos feito lá na pesquisa do IF. Mas veja que lá... Olha só. Veja que aqui a gente fez isso daqui. Está certo? Fizemos uma programação desgraçada. Envolvendo lógica. Envolvendo ele fazer uma pesquisa. Item vai no primeiro, pesquisa vai no segundo, terceiro. Tudo através de um laço de repetição. Não sei o quê. Aqui não tem nada disso. Nós botamos aqui um while true aqui, apenas para facilitar aqui, para nós aqui a implementação. Certo? Sempre para ele ficar rodando. Eu poderia até tirar isso aqui. Vamos tirar esse cara daqui. Poderia tirar isso aqui. Certo? Poderia tirar isso aqui. E faria isso daqui. Aqui, olha. E faria... Agora está exatamente como está esse cara aqui. Certo? Só com ele. Agora vamos rodar aqui. Opa! Aqui... O que deu aqui? Não me pesquisar. Eu acho que eu acabei apagando alguma coisa aqui. Deixa eu botar aqui o... Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Veja que esse nome é pesquisar aqui. Eu tirei aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Telefone toca. Vamos lá. Vamos rodar aqui. Olha aqui, olha. Está aqui. Java. Enter. Olha lá. É seguro se for localizado e acabou. Então, se for analisar, pessoal, agora nós temos esses dois aqui exatamente igual. Está vendo aqui? Exatamente igual. Os dois fazem pesquisa. Aqui faço pesquisa na lista. Muita programação. Desgraçada a programação. Certo? E aqui nada. Simplesmente a gente perguntou se esse nome está lá no dicionário. Pronto. Deu para a bola. Certo? Então, vejo, pessoal, é muita diferença. É muito fácil trabalhar com esse recurso. Eu vou deixar aqui o while apenas para ficar um pouquinho mais legal essa questão aqui. Que eu acho mais legal ele ficar executando. Executando aqui. Está ok? Certo? Vamos só fazer o último teste para ver se não ficou nada de fora aqui. Java. Ok. Fin. Ok. Opa. Deu o crepes aqui. Espera aí. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho aqui. Ele fica aparecendo aqui. Aí, agora sim. Fin aqui. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu dar um enter aqui. Java pesquisou. Fim. Vamos sair aqui. Meu 109 aqui é o que está complicando aqui. Deixa eu pegar aqui, então. O M aqui. Ctrl C. And just kidding. Vamos dar aqui. Ctrl V. Fim. E enter. Finalizou aqui. Show the ball. Ou seja, pessoal, funcionando agora perfeitamente esses dois exemplos. Um abraço. Até mais. E tchau.